Você tem conseguido fazer o que precisa ser feito hoje, ou sempre deixa um pouquinho pra amanhã, amanhã eu faço, ou pior ainda, esse amanhã já se transformou em semanas, em meses, ou até em anos, seja bem sincero, porque essa pergunta é muito importante, diante disso você tem visto até os seus projetos se tornarem inatingíveis, talvez ao invés de projeto, no começo era projeto, agora virou um sonho, e um sonho cada vez mais distante, e tem passado por isso, pois hoje eu tenho algo muito forte da parte de Deus pra te entregar, primeiro eu preciso te dizer, esse efeito, esse é o efeito que causa a procrastinação em nossa vida, você já viu essa palavra alguma vez, procrastinação? Esse é o efeito que ela causa, e hoje eu vou te ensinar na palavra como vencer a procrastinação, como fazer o que tem que ser feito hoje, esse é o tema da palavra de força e coragem de hoje, faça o que tem que ser feito, isso mesmo que você ouviu, faça o que tem que ser feito, pare de adiar, pare de deixar pra depois, pare de deixar pra amanhã, que se transforma em semana, em meses, e eu queria que você, se você quer receber essa palavra, que você já escrevesse, que você desse autoridade, autoridade a essa palavra na sua vida, escrevendo assim ó, eu vou fazer o que tem que ser feito, escreva isso, profetize, diga, bata logo no peito assim, pra começar seu dia dizendo isso, você que recebeu essa palavra, eu vou fazer o que tem que ser feito, repita, eu vou fazer o que tem que ser feito, vamos juntos pra mensagem de hoje? eu tenho certeza que essa mensagem não vai só começar a sua semana, neste início de mês, não, 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 tenho certeza que essa palavra, ela vai te levar muito mais longe do que o que você pensa, essa palavra, ela vai te levar de fato a sair do fracasso ao triunfo, vamos juntos pra mensagem de hoje? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo, é muito importante, quem não tá inscrito no canal, se inscreve agora, clica aqui onde tem vermelho, inscrever-se, fica inscrito, agora você clica no sino e clica na mensagem todas, faz isso agora, pra que você possa receber todos os dias a palavra de força coragem, a palavra de visão e provisão, vamos juntos, segundo Tessalonicenses 3, 11, por quanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, palavra do Senhor, graças a Deus, olha, essa palavra já tá dizendo, né, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, ou seja, sem ordem, não trabalhando, ou antes fazendo coisas vãs, atenção, e se o maligno tivesse um diário, tivesse um manual, se o maligno tivesse um manual, eu acredito que teria lá um manual dele, um dos artigos, ele diria assim, não deixe pra amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, a gente escuta isso em brincadeira, eu acho que eu vi isso nos 10 mandamentos do preguiçoso, acho que é isso, né, não deixe pra amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, esse não é só os 10 mandamentos ou o manual do preguiçoso, esse é o manual do próprio maligno, pode parecer engraçado, pode parecer irônico, mas eu quero te dizer, é destrutivo, é mortal, tá, a procrastinação, o deixar pra amanhã, ele tem destruído muitas vidas, famílias, sonhos, projetos, é muito forte isso, o ser humano tem uma forte tendência a empurrar com a barriga, nós temos, eu tenho, eu tenho certeza que, quem é que tem essa tendência, coloque aqui nos comentários, por favor, quem é que tem essa tendência de empurrar com a barriga decisões importantes que precisa tomar, você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida e você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, não, deixa, depois, nós temos essa tendência e se tratando de vida espiritual, isso é muito prejudicial, se tratando de vida profissional, isso é muito prejudicial, se tratando das sete áreas da sua vida, isso é muito prejudicial, por isso devemos refletir e nos disciplinar pra mudar essa estranha atração que temos para deixar pra depois, elimina da sua vida, hoje, começando essa semana, dizendo o que, eu não vou deixar pra amanhã aquilo que eu tenho que ser feito, aquilo que tem que ser feito hoje, como diz o tema da palavra de hoje, faça o que tem que ser feito, eu queria até que você dissesse isso mesmo, eu vou fazer o que tem que ser feito, olha, o que é procrastinação, pra quem não sabe, o que é procrastinação você já entendeu, o ato de adiar ações, o ato de adiar decisões, não só ações, ações, decisões, porque isso exige de nós mais atenção, então deixa pra depois, torna-se assim um mal a ser combatido, se você percebe na lista da sua vida, há mais itens do coisas a fazer do que dever cumprido, perceba, acenda a luz vermelha, pode acender o alerta, o alerta tá ligado, preste atenção, olhe na sua vida, faça a sua lista de coisas, coisas, dever cumprido, missão cumprida, aí olha aqui a lista, aí olha, coisas a fazer, se tem muito mais coisas a fazer do que missão cumprida, pode ligar o alerta, liga o alerta, olha o alarme aí, eita, eu preciso reverter essa situação, você precisa reverter, toma decisão agora, porque agora eu vou te entregar, como é que a gente vai vencer isso daí, então queria que você dissesse, queria que você dissesse, eu vou reverter essa situação, é muito importante você dizer isso com autoridade, eu vou reverter essa situação, até me perguntaram assim, Geraldo, procrastinação é pecado, e eu fui perceber, muitos autores nem escrevem, não tocam muito nesse assunto, mas eu quero te dizer, procrastinação é algo muito ruim, e que nos afasta de envolver-nos, e desfrutar os dons e responsabilidades que Deus nos dá, então, ela nos diz que podemos brincar com outros, com os nossos filhos em outra hora, não, outra hora eu brinco, seja bem sincero, quantos pais eu tenho acompanhado que dizem isso a vida inteira, outra hora eu brinco, outra hora eu brinco, os filhos hoje já são grandes, nunca brincaram com os pais, e hoje sofrem as consequências disso, e os pais sofrem a distância dos filhos, e os filhos sofrem, porque não tiveram a presença dos pais, e os pais se enganando, dizendo, outra hora eu brinco, é meu amigo, mais que isso, a procrastinação, ela nos leva a olhar para a esposa, para o marido, e dizer assim, no próximo mês a gente sai, no próximo mês a gente faz essa conversa, a gente faz essa viagem, ou terminar aquele projeto que em algum momento, mais para frente, porque Deus nos deve dar um futuro, a gente vai ter futuro para isso, é um jeito de fugir das coisas que Deus nos amou para fazer hoje, então eu vou te dizer, sim, é pecado, sim, você está vendo porquê, como é que a gente conhece o pecado? Pelas consequências que ele causa em nossa vida, então a procrastinação é pecado? É sim, porque as consequências que causam em nossas vidas são terríveis, devastadoras, destracasamentos, vidas, projetos, sonhos, planos, então, pega essa palavra que eu vou te dizer, escute o que eu vou te falar agora, isso daqui é muito forte, a procrastinação, ela é um jeito de fugir das coisas que Deus nos deu para fazermos hoje, é um jeito de fugir das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje, a procrastinação é um dos maiores inimigos do seu futuro, sim, repito, a procrastinação é um dos maiores inimigos do seu futuro, porquê? Quem vive na procrastinação não tem um bom presente, quem não tem um bom presente, não consegue fazer o seu futuro acontecer, isso aqui é simples, quem, olha, quem não, escute bem isso, quem não consegue viver bem o seu presente, não vai projetar o seu futuro, Deus prometeu, isso aqui que eu vou te dizer é forte demais, Deus prometeu um perdão para o seu arrependimento, mas não um amanhã para a sua procrastinação, eita palavra forte, essa aqui é forte, eu vou repetir, Deus te prometeu um perdão para o seu arrependimento, mas não te prometeu um amanhã para a sua procrastinação, não, 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 então eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai te dar nunca amanhã para a tua procrastinação, por isso que um dos maiores inimigos do seu futuro, o que tem mais destruído o futuro de muita gente, o destruído o futuro de casais, destruído o futuro de famílias e pais e filhos, o que é que tem destruído isso? A procrastinação de hoje, e o que é a procrastinação de hoje? Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu converso, amanhã eu falo, amanhã eu saio, amanhã eu dou carinho, amanhã a gente viaja, amanhã a gente faz isso, amanhã, amanhã, você sabe que esse amanhã se transforma em semanas, que se transforma em meses, que se transforma em anos, então eu quero te dizer uma coisa, três armas, três armas para eliminar a procrastinação na sua vida, simples assim, pega a palavra que eu vou te dizer agora, atenção, três armas, primeira arma para vencer a procrastinação, coragem, covardes não vencem a procrastinação, então você precisa ter coragem para quê? Para quebrar a banca, coragem para o quê? Para quebrar o vício, para quebrar o ciclo, olha, porque a procrastinação, ela cria um vício em nós, igual a outros vícios, nós nos viciamos, a gente vai deixando, 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 a gente se vicia, eu me vicio, você se vicia, qualquer um, não tem negócio de bom, de fraco, não, 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 então não é uma questão de força, é uma questão de coragem, entenda a diferença, existe coisa que precisa de força, existe coisa que precisa de coragem, para vencer e eliminar a procrastinação na sua vida, a primeira arma que você precisa se chama coragem, o que é coragem? Coragem, coragem não é ter força para isso, coragem é ter peito para enfrentar isso, entendeu a diferença? Coragem é ter a capacidade de enfrentar o inimigo que está ali, é ter, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, às vezes fisicamente, humanamente, você nem tem a capacidade, a destreza, Davi não tinha aparentemente, mas ele teve o que? A coragem de enfrentar Golias, coisas que outros guerreiros mais preparados do que Davi, ou seja, verdadeiramente bem preparados, não tiveram a coragem, então é simples, por que Davi venceu Golias? Porque ele teve coragem, claro que não foi só com coragem, só não vence, outros fatores que estavam lá, que não vem ao caso agora, mas outros fatores ajudaram Davi a vencer, mas a primeira coisa foi o que? Coragem, para vencer a procrastinação, esse inimigo, esse Golias aí na sua vida, você precisa ter a coragem de Davi, de dizer assim, eu vou vencer o gigante, Davi disse aquilo que ninguém, nenhum soldado, nem os melhores soldados, disse, Davi disse, eu vou vencer o gigante hoje, não é semana que vem, nem amanhã, nem daqui um tempo, eu vou vencer hoje esse gigante, e aí a procrastinação, precisa de coragem, a coragem é a capacidade de dizer, hoje eu vou vencer essa procrastinação, hoje eu vou fazer o que tem que ser feito, é o tema da palavra, hoje eu vou fazer o que tem que ser feito, ponto, isso precisa de quê? De muita coragem, sangue no olho, sangue no olho para fazer isso, essa é a primeira coisa, segunda coisa, disposição, a coragem, igual Davi venceu Golias, Davi teve a coragem de dizer, eu vou vencer, etc, 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 depois Davi teve o que? A disposição, Davi tentou a armadura do rei, que não deu certo, tentou a espada do rei, que não deu certo, depois ele foi lá e ele disse, não, não, peraí, não adianta, desse jeito eu não vou conseguir fazer, eu vou usar as armas que eu tenho, e aí Davi pegou o que? Pegou as suas armas, colocou o seu bom nózinho de, 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 que ele, para colocar as pedras, depois colocou pedra e pedras dentro, pegou a sua funda, ou seja, ele utilizou as armas que ele tinha, então simples, o que é disposição? Disposição é exatamente pegar as armas que você tem, pegar as armas que você tem e dizer assim, vamos aqui, eu vou usar o que eu tenho, talvez o que você tenha seja simples como Davi, mas aquilo que você tem é o necessário quando você coloca à disposição para que você vença o gigante, então é bem simples, pega o que você tem e coloque à disposição, olha como é forte isso, pega o que você tem e coloque à disposição, e aí, as três armas, primeiro, coragem, eu vou vencer o gigante, segundo, disposição, disponho do que tenho e vou fazer, e agora vou colocar, não, tá aqui, e a terceira parte é o que? O que é a terceira arma? Execução. O que é execução? Então, Davi foi lá, olhou para o gigante e executou, pegou a sua funda, olhou, enquanto todo mundo olhava e dizia assim, olha o tamanho do gigante, Davi olhava e dizia assim, todo mundo olhava e dizia assim, olha o tamanho do gigante, ele é invencível, é impossível vencê-lo, Davi olhou para o gigante e dizia assim, olha o tamanho do gigante, é impossível errar essa pedra aqui, eita, aqui é um alvo fácil para a pedra, ou seja, ele pegou a sua funda e executou, tá, pedra certeira no gigante, que era bem mais fácil, inclusive, para ele acertar, uma mira bem mais fácil para ele acertar o que ele tinha, o que ele tinha, o que ele dispunha nas suas mãos. Então, preste bem atenção, pega no exemplo de Davi, três armas para você vencer esse gigante da procrastinação, coragem, você precisa dizer como Davi, eu vou fazer o que tem que ser feito hoje. Segundo, eu vou dispor daquilo que eu tenho, eu tenho uma agenda, eu tenho isso daqui, eu tenho tempo, eu vou fazer isso, eu vou delegar alguma coisa para alguém, e depois comece a executar. Organize, organizou, né, disposição, você organizou, ó, oito horas eu faço isso, nove horas eu resolvo isso, dez horas eu faço uma agenda, depois você comece a executar, quando for oito horas em ponto, faça. Se você deixar para começar oito e meia, vai atrasar o de nove, de dez, chegar no final do dia, você vai dizer, não deu. Então, crie uma agenda, oito horas eu faço isso, nove horas eu faço isso, dez horas eu faço isso, crie uma agenda, cada hora eu faço isso, e seja fiel a isso, ou seja, execute. Com maestria, faça hoje o que Deus te pediu para ser feito. Faça hoje o que Deus te pediu para ser feito. Não deixe nada para amanhã. Eu queria que você escrevesse isso, não vou deixar nada para amanhã. Escreva nos comentários, não vou deixar nada para amanhã. Escreveu? Colocou nos comentários? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer uma oração agora para você. Eu quero fazer uma oração para que Deus te dê a graça de vencer a procrastinação, que se liberte disso, porque o nosso propósito é levantarmos aqui homens e mulheres mais que vencedores. Vamos juntos, César, agora? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, porque você fortalece, faz o YouTube entregar a outras pessoas. Quem não está inscrito no canal, vai clicar aqui onde tem. Está vendo meu nome, Geraldinho Correia? Embaixo tem inscrever-se. Clique aí, vai ficar inscrito. Agora você vai clicar no sino e clique na mensagem todas. Faça isso agora, rapidinho, e você vai receber todos os dias a palavra de força e de coragem. Fez? Vamos juntos rezar agora? Reza comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai e Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir agora, poderosamente, derrama a tua graça sobre nós, em auxílio à nossa fraqueza. E a fraqueza que nós te apresentamos hoje é exatamente a procrastinação. É o deixar sempre para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis nesse compromisso. Dá-nos a graça de não nos perdermos diante de tantas coisas que roubam nossa atenção, que fazem ficarmos dispersos, como dizia a palavra, fazendo coisas vãs, gastando tempo com bobagem e deixando de fazer as coisas que são realmente importantes em nossas vidas. Dá-nos disciplina, Senhor. Dá-nos ordem. ordena a nossa vida para que nós possamos crescer, sermos exponenciais, prósperos, para que nós possamos ser felizes em nossas famílias, fazermos bem aquilo que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos deu. Dá-nos a capacidade, Senhor. Dá-nos a capacidade de fazer aquilo que o Senhor pediu para ser feito hoje e que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Que o Senhor nos abençoe é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Compartilhe agora esse vídeo com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. 50 pessoas. Deus, faz o compromisso agora de enviar para 50 pessoas. Tem muita gente que está precisando ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra está te edificando. Vai edificar muitos. Compartilhe agora. Ilumine vidas. E eu quero te fazer um convite a estar conosco na nossa rotina espiritual. Meio-dia, poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Daqui a pouco estamos juntos. Entra nessa rotina espiritual. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem!